Hoje, trazado de Brasil, por quê, manos? Temos finalmente o primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. Boa sorte para a seleção brasileira, que tudo dê certo. Só vamos, hein? O caminho do Hexa começa hoje. Hoje já começou. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Espero que você esteja feliz se você voltou aqui depois do jogo. Porque se você estiver triste, o Brasil deve ter perdido. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, família. Já temos aqui quatro pontinhos de habilidades para equipar no Lucas, que vive uma grande fase no Benfica, não é mesmo? Ganhando do City, tudo. Pensei em melhorar um pouco a nossa agilidade, tá? Então, se liga, manos. Eu vou gastar dois pontinhos aqui. A gente vai ganhar ali, ó, agilidade e posicionamento de ataque. E vou gastar mais dois pontos aqui. Ou não, pera. Vou fazer isso aqui, ó. Controle de bola. A gente está com 91, vai ficar com 93, tá? 94, na verdade. E mais um pontinho aqui, ó. Toma. Controle de bola 98, condução 99. Depois eu procuro melhorar mais essa agilidade e esse posicionamento, que já está bem legal, inclusive. Olhando nosso calendário, jogo de volta contra o City. É hora da vingança do City. Ou não. Ou não, né? Será que o Benfica vai conseguir impor o seu futebol lá na Inglaterra? A gente está em primeiro no grupo e o City está em segundo. O artilheiro aqui da Liga dos Campeões é o Mohamed, porém a gente está em segundo. Com outros jogadores, é claro. Mas a gente está brigando ali pela artilharia. E olha só, o cara do Galatasaray tem sete partidas. A gente só tem três partidas, tá? Então, assim, a gente vai brigar muito por essa artilharia, mas muito. Familiar, já deixa o like, tá? Em clima de Copa, maravilha. Jogo um atrás do outro. Galera, amanhã não vai trabalhar, não vai para aula para ver o jogo do Brasil. É meio que um feriadinho, né? Claro que, às vezes, o pessoal trabalha um pouco antes, né? Um pouco depois. Tem gente que não pode parar também, é verdade, né? Tem gente que não pode parar. Mas vamos para cima, tá? Vamos para cima aqui. Vamos com tudo. Benfica e City. A casa do City. A gente está um pouco cansado. Agora que eu estou vendo aqui, ó, o time padrão, né? O Brooks vai jogar no lugar do João Vítor na zaga e o resto é meio padrãozão do Benfica. Já o City, também o time... Ah, o De Bruyne está de volta. De Bruyne, que não jogou o primeiro jogo, está de volta. Então, fã para o jogo. É, começa a partida bola com o Benfica. Vamos lá, rapaziada. Bora em busca de mais uma vitória improvável. Olha o Cabo Reino, já chegou pesado. No jogo passado, a gente deu um trabalho absurdo para ele. Tanto é que a gente fez gol, deu assistência. A gente jogou muito, né? O Benfica já tentando. A gente já vai para cima. Se manda o Luquinhas, toca atrás. Voltou para ele. Ai, mano. Tentei ali meio que tirar do Ederson. O Ederson ficou paradinho. Ih, que bolão ali nas costas do nosso Latera. É o Cabo Reino. City vai chegando, já querendo mostrar aqui o seu futebol. Cruzamento. Boa também, Di. Aí, ó. Boa bola. Quem vem comigo? Vai passar aqui. Joguei. Pode lançar na frente. Eu vou lá para o meio da área. Não sei se vai dar tempo de chegar lá. Dar uma assistência aqui para o nosso colega. Boa. Traz para o meio. Toca bonito. Ai, toca direitinho, velho. Não. Não dava para passar ali. Estava marcado ali tudo no meio. O cara tentou um toque bonito. O City está melhor, hein? Olha o Mahrez chegando. A gente cobrindo aqui o lateral esquerdo. Mahrez toca no meio. De Bruyne. Não. O City sai na frente com ele, né? De Bruyne. O homem do City não jogou o jogo passado contra o Benfica e fez falta pelo visto, né? Porque aquilo já começa mostrando aí de cara quem é que manda nesse time. A gente estava cobrindo. O lateral estava perdido. E aí o De Bruyne aparece no meio da área para fazer 1x0. City na frente. Vamos lá. Bora para cima do Cabo. Isso. Já volta na frente. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ajeita, ajeita. Para fazer, para fazer. Toma. 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 Gol. Para deixar o estádio do City quietinho. Resposta rapidíssima, Gustavo Illani. Mano, dois toques. O Cabo Rê ficou para trás e aí esquece, né? Quando a gente consegue botar na frente, é difícil. Ajeitou o corpo e aí bateu bonito, tirando do goleiro do Ederson. 1x1, tudo igual. Ele marca, não tem jeito. Torcida sentiu mesmo, hein? Torcida está quietinha, família. Boa. Opa, Mahrez. E o Mahrez chegou pesadíssimo. Olha a treta. Olha a treta aí no jogo. Chega o Haaland também. Fechou o tempo. Mahrez ganhou o cartão amarelo. Eu achei pouco, hein, mano? Estou brincando. Foi para o amarelo mesmo, né? Só para dar uma inflamada aqui. Um vermelhinho seria ótimo, mas foi para o amarelo o lance. Gudogan está livre. Tem o De Bruyne. De Bruyne tocou no Ralan. Achou lá o Foden. Está sozinho. Bateu o Ego. Está impedido. Está em pichu para a Foden. Está impedido. E o Daly City está pressionando bem, mano. Olha o Mahrez. Está amareladinho. Toca mal. Quer dizer, esquece que eu falei. Tocou bem demais. Ai, De Bruyne de novo. De Bruyne simplesmente acabando com o jogo. Eu senti que deu uma provocada, né? Ele foi ali onde a gente fica mais ou menos. Ficou comemorando e depois saiu dali. Olha como ele domina bonito. Sem a bola cair, ele mete no cantinho. Lachou o Dimes, mas não conseguiu. É, rapaziada. De Bruyne está para o jogo, hein? Dois gols do homem. Bom, a gente vai para o intervalo perdendo. Vamos ver se o treinador dá um ânimo aí nesse time, hein? City sai com ela. Vamos, Benfica. Vamos que dá, hein? Eu acredito. Toquei no meio aqui. Boa jogada. Linda jogada se manda, filho. Não. Cheguei brigando, deu certo. Muita marcação. Toquei aqui. Boa. Boa. Vai para o chute. Que jogadaça do Benfica passando bem a bola. E agora o Haaland ganhou. Esse jogo vai dar briga ainda, hein? Ah, os caras aí estão nervosos, mano. Fechou o tempo ali também. Foi nessa chegada aí sem bola, eu acho, ó. A bola já tinha saído e o cara chegou pesado. Olha o Haaland. Tentou o cruzamento, perdeu. Passa horrível, hein? Era lá na frente para a gente correr. A gente conseguiu dar uma boa salvada. O Gouldo Gantt botou na frente. Ele não tancou o Lucas, não. Se manda. Vamos tentar o cruzamento. Escanteio. Escanteio para o Benfica. Vamos ver o que vai rolar. Tentou uma bike para trás. A bola está meio que ali viva. A cabeçada é Ederson. Benfica chegando bem, mano. Com perigo. Olha o Mares. Manda o Mares. Vai alguém nele. O cara olhando. Haalandinho. Haaland está mal, hein, mano? Bora pegar esse contra-ataque. Meu jogador está cansado. Ai, para a gente correr demais, mano. Está maluco. Chegamos, ganhamos, botou na frente. Ah. Eita, filhão. Aí não, né? Isso não é comum de acontecer com ele, não, cara. Deu uma canelada na bola. Bola aqui. Vai, meu latera. Ficou para trás. Stones, o zagueiro chegando. Girou. Olha o Haaland. Estou com mal. Ah, que passe horrível, mano. Consegui. Não deu para salvar. Não deu para salvar. Outra boa bola. O Mares cruzou. Outro também. Talvez o último ataque, hein? Não deu tempo. O City vence o jogo de volta. A gente até jogou bem, né? Mas foi difícil tancar o City aqui na casa deles, velho. Foi um jogão, vai. Apesar da derrota, a gente ganhou moral com o treinador porque a gente cumpriu bem ali os objetivos. Tudo bem, rapaziada. A gente tem que ficar orgulhoso aí das atuações do Benfica. Ainda mais encarando o City fora de casa como a gente encarou. A gente jogou bem até. Mas agora o foco é aqui, ó. Campeonato Português. A gente está em terceiro. Um pontinho atrás dos líderes ali, ó. O Sporting e o Porto. E novamente convocados aí para a seleção brasileira. O Neres também que não joga direito, né? Uma pena. O Neres poderia jogar nesse time, na minha opinião. Mas ele raramente joga. Quando ele entra, ele entra no segundo tempo de meio campo ofensivo. Ainda que nem a posição dele. Pô, dá para fazer o negócio do time de Sporting de novo, mano? Não é possível. Está aqui, ó. Eu não vou fazer não, pô. Ah, mas agora aumentou. Não. Antes era 55, não era? Eu estou maluco. Eu sei que não curti muito, não. Pensei que a gente ia ganhar mais dinheiro. No fim, a verba que voltou foi a mesma coisa. Agora a gente fez essa aplicação microfinanças. Vamos esperar aí para ver o que vai rolar. Enquanto isso, vamos aqui, manos. Comprar algumas coisinhas que podem nos ajudar. Ó, esse aqui dá um pontinho de combatividade. Seria legal. Esse aqui, fôlego. Também seria legal. Agilidade. Uma boa, hein? Vamos fazer aula de yoga, então. Vamos gastar aqui 45k fazendo aulinha de yoga. Mas, importante, gente. Importante. Um pontinho de agilidade já ajuda, né? Ganha mais impulso no treino também, o que é ótimo. Vamos fazer isso aqui também. Comprar uma bicicleta de ponta. A gente sempre procurando equipamentos de ponta. Personal trainer. Para melhorar a nossa performance mesmo dentro de campo, né? Ajuda aí bastante. E para finalizar a nossa gastança, vamos também se inscrever num curso motivacional. Pronto. Gastamos bastante dinheiro. Mas, investindo na gente, o que é ótimo. Campeonato português contra o Estoril em casa. Vamos jogar em casa. Pronto. A gente deu uma boa descansada, ó. A gente tá bem ali. Antes a gente tava cansado no jogo contra o City. É praticamente o mesmo time, só que agora tem o Silva na zaga. E tem ali também o... Our... Nossa, o nome daqui... Mano, falar aquilo ali é difícil. Oursness. Oursness. Meu Deus. Até meio... Meio bizarro, né? Oursness. O Arsness. Vou chamar ele de... Vou chamar de... Osness. É mais fácil, né? Cortar as primeiras letras. Ourness no lugar ali de... Sei lá quem tem jogado meio campo ali, mas não é ele. Rolando a bola. Já procurando o homem, ó. Vamos lá. Vamos balançar os caras aqui. Nossa, escapamos bem, hein? Boa bola. Quase que chegou no atacante. Ó, o Sporting já abriu o placar, mano. A gente tem que... A gente tem que torcer pra eles dar uma... Uma tropeçada. Estouriu surpreendendo nesse início, hein? Só foi eu falar e os caras entregaram. Bora. Deu uma escapadinha aqui pra trás. Boa bola. O Ristich se manda. Tocou bem. Enzo. Vai o Enzo. A bola tá com a gente ainda. Ah, perdendo. Boa recuperação. O time tá meio que com sono, né? Vamos, vamos. Escapou bem. Botou na frente, driblou. Toca no ataque. Voltou na ele. Vai bater. Colocado. Pegou. Faz, Rafa. Faz, Rafa. Bateu. Escanteio. Escanteio pro Benfica. Vamos tentar a cabeçada. Voltou pra ele. Vem marcado aqui. Dá uma puxada. Enzo. A bola tá com o nosso meio campo do nome estranho. Então a gente procura um espacinho. Muita marcação, mano. Vai lá. Alguém chuta. Ah. Boa recuperação. Toca errado. Voltou. Vamos lá. De esquerda. Bateu. Aí é oportunismo. Aí é oportunismo puro. Lá dentro. E tem dancinha. Daquele jeito. Mano. A bola rodando ali na frente da área dos caras. Não encaixava nada. Aí do nada. Os caras saíram errado. Eu vou bater de primeira quando a bola vier. E foi o que eu fiz, né? Não dominei. Não fiz nada. Só chutei. Com a perna ruim. Tira do goleiro. Pra fazer um azele sempre ele, né? Impressionante. Valendo já o segundo tempo. Boa bola. Domina bem. Olha só como ele joga. Mano. Sou louco. Álvaro agora mostrou também. Ih. Ai, velho. Vai chegando. Que perigo. Tomamos. Cadê o Vlasio Dimas que estava pegando tudo, pô? Pô, golzinho o Xoxo que a gente tomou, né? A zaga foi mole, pô. Ah. E a jogada deles foi boa também, né? Um a um, tudo igual. Se a gente perder ou empatar esse jogo vai ser ruim pra gente, mano. Tô aqui, hein? O passe não foi bom. Tem dois aqui na marcação. Traz pro meio. Conseguiu escapar de dois. Boa bola pro Rafa. Faz o gol, Rafa. Golaço. Gol. Rafa. Momento raro. Rafa fazendo gol, tá? Isso não é normal. Então comemora, torcedor. O Rafa fez gol. Pode soltar aí, Fogs, velho. E boa jogada da gente, né? A gente sai de dois marcadores e aí deu um passe ali pro Rafa. Açucarado. E ele não perdoou. Bolão. Dominou bem. Já botou na frente. Jogada característica. Tapinha. Pra balançar as redes. É mais um do homem. É mais um do camisa 11. O ídolo do Benfica marca. E aí quando bota na frente, esquece. É ruim de ir para ele. Olha como a gente dominou bem, né? A bola colou no pé, mano. A bola colou no pé. E aí já era, né? A gente tem cada vez melhorando mais essa finalização. E tá fazendo efeito nos jogos. Tira do goleiro. O goleiro meio que mãozinha de jacaré. A gente agradece. 3 a 1. Consegue escapar. Vai dar espaço? A gente vai. Aí toma mais um. Ah, depois adiantei demais. Olha o chute. Que isso? Quase um golaço. Descanteio. Pro Benfica. Consegue. Gira. Bateu. Tem que perama, hein? Olha o chute. Pegou o Daniel. Final de jogo. 3 a 1. O Benfica mostra sua força e seu favoritismo e vence bem. E segue o homem como destaque, né, família? Marca 2 e confirma a vitória do Benfica. O caminho da história. Então a gente tem aqui, né? Uma projeção pro Lucas. No total, ele tem 12 gols, tá? Eita, mas peraí. Histórico da competição, 46 gols? Como assim? Quem foi um mito que marcou 46 gols numa temporada de campeonato português? E será que era o mesmo formato que a gente joga agora? Caraca. Porque, olha só, se a gente continuar como a gente tá, que é insano, a gente tem uma projeção de 37 gols. O cara que fez história tem 46 gols. É muita coisa, mano. É muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue, mas difícil bater o homem aí, hein? Bom, jogos com a seleção, né, família? Amistosinho, aquela coisa toda. E olha só, mano. A gente vai jogar contra o Canadá. Bem da hora. E finalmente temos uma seleção aqui diferente. Tá, Richard, só no ataque. Talisca. Felipe Coutinho, convocado de volta pra seleção. Rodrigo na direita. Guimarães no meio campo central ali, volante. Lodi, Marquinhos, Militão, Catarino e Mantella. Agora, a gente só tem dois jogadores aqui que são jogadores que não são licenciados, né? O Catarino e o Mantella. E a gente tem uma... Eu acho que a melhor seleção desde que eu fui convocado, né? A gente vai jogar contra Canadá. Seleção que jogou muito bem contra a Bélgica, velho. Ele merecia a vitória, mas eles não capricharam na finalização. Só que ninguém esperava isso do Canadá, né, mano? O Canadá é uma seleção fraca. Segunda volta pra Copa 1 depois de muito tempo. E mandaram muito bem contra a Bélgica. Mereceram a vitória. O Davis perdeu o pênalti, inclusive. E o Davis não está aqui, né? Tô olhando aqui, ó. O Davis não está na partida. Vamos ver o que a gente consegue aprontar contra eles. Brasil e Canadá ao vivo direto do Dromo. É o campo aí. Acho que é como se fosse no Brasil esse jogo, mano. O Brasil jogando em casa. Fazendo amistoso aí pro povo brasileiro. Opa! Olha o Canadazinho que já querendo se engraçar aqui. Miller. Tocou bonito. Que isso! Mantella fazendo a defesa. Olha o Canadá, jogadinha curta. Saiu mal. E agora eles pedem, né? Ai, fiz errado aqui a jogada, mano. Deu ainda pra botar na frente. Corta pro dentro. Vai passar aqui, ó. Boa bola. E Charleston driblou. Vai fazer o primeiro. O gol do Pombo. Espero que seja assim amanhã. Espero que o Pombo faça exatamente isso. Pombo, é isso que a gente espera de você, tá? Não tem o Lucas na seleção, mas tem o Vini Júnior, né? Então eu espero que seja uma jogada parecida assim, ó. E aí aquela, né, família? Quem não faz, leva. O Canadá perde um gol na cara. O Brasil vai lá e fuzila no lance seguinte. Ganhei uma bola aqui. Eita! Só pra dar aquela zoada. Bola pro Richarlison. Talisca. Boa! Bola lá vem o Brasil com o Rodrigo. Cruzamento. Saiu bem. O Brasil tá jogando bem, mano. Tá jogando muito. Passa aí, Lodge. Passa, Lodge. Esperei o Lodge passar. Ele deu opção. Já recebeu. O Brasil vai vindo. Ai! Desiste não, pô. Bola pro Rodrigo. Pode bater cruzado a bomba. Ah, sal pegou. Lá vem o Brasil de novo. Cruzamento. Militão soltou a bomba na mão do goleiro. É o Brasil dominando completamente o Canadá, né, família? A gente teve aquele susto no começo e foi só. Aí só deu o Brasil. Descantei pro Canadá. Tamo aqui pra pegar aquele rebote. Hum, tomamos. Esquece o rebote. O Canadá empata, hein. A gente foi o Kennedy que marcou. O cara subiu lá no segundo andar, mano. Vamos ver aqui o replay de novo? Se liga. Nas costas do Marquinhos tinha dois ali, né. O Marquinhos eu acho que... Casemiro talvez, não sei. Acho que o Casemiro não tá nem jogando. Alguém marcou mal o Coutinho. Talvez com o Coutinho, não. Com o Marquinhos. Já explorando a velocidade do homem. Corta pro meio. Não deu. Fechou. Bola pro Rodrigo. Boa jogada. Rodrigo. Ai. Ai. Não esperava esse passe, não, mano. Não esperava esse passe, não. Tava até com a mão despreparada aqui no controle. Brasil vai com o Neymar. O Neymar entrou agora no lugar do Coutinho. Boa bola. Richardson. Pombo vai carregando. Tocou atrás. Lucas escapa pelo meio. Boa jogada. Vai levando pra fazer. Bateu. Pegou o goleiro. Linda jogada, velho. Merecia, né. Olha isso, velho. Escantei pro Brasil. Bola. Atenção, escantelário. Quem vem? Vai, 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 vai. Domina. Bola na... Ai. Só vai. Não dá nem tempo de falar, mano. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Traz pro meio. Pegou o goleiro. Ia ser um lindo gol. O Brasil tá jogando bem, cara. Tem que fazer mais um golzinho aí. Bola lá na mão do goleiro. Pô, o Ney vacilou agora, mano. Dá-lhe, Brasil. Aí, Talisca. Vira pro outro lado. Tô sozinho, mano. Isso, Talisquinha. Já domina com graça. Pedaladinha. Vamos botar os caras pra dançar. Ele não caiu na minha. Tá bem... Tá marcando bem aqui, mano. Bola no Talisca. Tocou bem no Rodrigo. Quem chega? Soltou a bomba. Pegou o goleiro de novo. Escanteio pro Brasil. Lá vem o Ney, manda lá... Pô, o Ney tá de sacanagem, mano. O Ney entrou mal pra caramba pra cobrar escanteio, velho. Ih, ó, maluco. Botou na frente. Cima... Ah, a gente vai tomar, hein. Cima do Canadá. Olha o Canadá chegando com o Gray. Tocou atrás. O chute. Pegou mantela. Talvez agora, mano. Vamos tentar pegar esse rebote. Se a bola for pra cá, né. Sobrar pra gente. A vitória nos últimos instantes. Vai, Ney. Vai, 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 vai. Bola pra gente. É o último lance. É o último lance. Foi na velocidade mesmo. Ganhou. Botou na frente. Bateu. Bateu. No cantinho, meu Deus, mano. Eu não consegui nem falar. Eu tava concentrado aqui. Na jogada característica e arrancada mais poderosa do futebol mundial. Uma arrancada linda. Rapaz do céu, mano. Eu pensei que eu tinha errado. Eu pensei que eu tinha botado muito perto do goleiro a bola aí, ó. Antes de chutar. Mas deu tempo de ajeitar o corpo e tirar do goleiro na hora certa. Olha como a gente corta pro meio. Tira do goleiro. E faz o gol salvador. O Brasil mereceu a vitória. Mas tava complicado o negócio. É, Canadá. Igual o jogo de hoje, né. Igual o jogo do Canadá e Bélgica, na verdade. Os caras jogaram bem, mas não saíram com a vitória. Mas aqui o Brasil foi melhor, né. Bélgica na vida real foi péssima. E olha só, mano. Tem até aqui uma declaração pra fazer sobre o gol da vitória, né. Vamos dividir os créditos, vai. Seleção brasileira ainda, né, mano. Pô. O Brasil jogou bem no geral, vai. E saiu o melhor jogador do mês. Dessa vez não foi o Lucas que ganhou, tá. A gente nem entrou na briga, ó. Edwards, Ruiz, Evanilson e Galeno. O da hora é que foi outro brasileiro que levou Evanilson do Porto. E bora seguir aqui o trabalho. Porque a gente tem mais jogo pela seleção. Dessa vez vamos enfrentar a República Tcheca. Isso mesmo. O que o Tite vai aprontar aqui, né, mano. Deixa eu ver. Ó, o mesmo time praticamente, né. É o mesmo time mesmo. Começou o titular. E a República Tcheca tem aí o Chique na frente, né. Acho que é o jogador mais conhecido. Sou o Seca também é conhecido. O resto eu não conheço muito. Vamos lá. Bora lá, Brasil. E já escapamos do primeiro. Aí o jogador ali, o da República Tcheca, chegou forte. A gente não conseguiu continuar. Olha a República Tcheca. Meu Deus. É o Marquinhos, ó. Esse Marquinhos aqui não é igual o da vida real. Nem, 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 nem ferrando. Nem chegando perto. Nem nada. Só lembra o Marquinhos ali do rosto mesmo. Porque, pelo amor de Deus, né. Olha o Marquinhos, que é o capitão em cinco. Olha, olha. Que isso. Era pra dar um carrinho e tirar essa bola. Nem precisava do carrinho. Era só esticar a perna. A República Tcheca sai na frente. E dá ali a República Tcheca. Olha o chute. Mantela. Pegou. Tem três aqui nesse... Vambora, vambora. Escapou bem. O Richardson se posicionou bem. A gente consegue levar a linda jogada. Vai levando. Que isso? Que isso? Traz pra esquerda. Tentou tocar no Talisco. O Talisco ficou paradinho, mano. A gente derrubou o time todo. Foi uma jogada linda. E dá ali o Brasil. Rodrigo, Coutinho. Girou, perdeu. Coutinho tenta recuperar. O Brasil tenta uma pressão aqui, mas não consegue. O Brasil não consegue mostrar seu jogo, né. A gente tá defensivo aqui. Porque a República Tcheca não deixa de jogar. Vai anulando o Brasil bem. Boa. Escapamos bem de dois. Não deu tempo de fazer mais nada. Só deu o República Tcheca. Vamos que vamos. A gente tem que conseguir uma virada, hein. Entrou já o Neymar, hein. Já entrou rápido. No início do segundo tempo. Tite não quer perder esse avistoso aqui, não, mano. Nem eu, né. Mas, ó. Segundo tempo, igual o primeiro. República Tcheca jogando e o Brasil correndo atrás da bola. E vai chegando. Vamos tomar, hein. Nossa, Marquinhos na hora. Tentou uma girada. Boa bola, Rodrigo. A gente corta pro meio. Bom chute. Quase, quase. Escanteio. Tentei dar uma cabeçada. Escanteio. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio... Lá vai o Marquinhos na trave. Bola tá viva. Solta o pé. Uma bomba. Que defesa, mano. O goleiro não deu um rebote muito grande, né. Foi uma bomba, velho. Ai, o Pesec me driblou. Filho da mãe. Tocou no meio. Mano, tela pegou. O Vinicius entrou aí. Tá lá brigando. Olha pro Ketcheca tocando fácil, mano. A bola. Ai, bola atrás. Nossa. Que partida do Brasil, amigos. Espero que não seja assim amanhã, tá. Espero que não tenha sido assim o jogo do Brasil. Amanhã eu digo não, né. O jogo do Brasil. Olha lá, velho. O Brasil tá jogando muito mal esse jogo. Bizarro. A gente tá até em outra posição agora. Nossa, olha essa saída de bola do Talisca. Olha, a República Tcheca vai fazer mais um... Meu Deus. Não sei o que é pior. Isso é o 7x1, velho. Obviamente o 7x1. Mas a dor é a mesma, né. Tá maluco. Talisca saiu mal. O cara ganhou de todo mundo na corrida aí. Toma. A gente foi substituído até. Não tem que fazer. Até é melhor sair desse jogo aqui. Vamos ver como é que termina a partida. 3x1, né. O Arthur entrou no finalzinho. Nailton também entrou ali. O Arthur descontou. Mas que jogo horrível da seleção. Que não seja assim na Copa do Mundo. E pior, né. Não dá tempo de nada. A gente já volta pra Portugal. Já tem um jogo pela Taça Portuguesa. Mas fica para o próximo episódio, família. Até dá pra fazer, hein. Vamos fazer o seguinte. Não vai embora ainda, hein. Vamos terminar esse joguinho. A gente vai entrar no segundo tempo. Porque a gente tá sem moral com o treinador. Por causa do jogo da seleção. E bem fica, né. Tá vencendo por 2x0. Vamos terminar esse jogo. E depois a gente encerra, então. Bora. Mudei de ideia. Voltando da seleção. Entrando no segundo tempo, né. Se manda, Lucas. Já toca pra fazer. Ah, Musa dominou mal. Tira ali o Queiroz. Tamo com fome de gol, mano. O último jogo da seleção foi tão horrível. A gente não conseguiu marcar. Rafa balança. Benfica. Volta na frente. Tapinha. Nossa, esse é um golaço. Descanteio pro Benfica. Ó, Lucas. Vai tentar. Bora, bora, bora. Bora que é tua. Nossa, que drible, mano. Vai pro gol, pô. Girou batendo já, né. E pegou o Júnior. Conseguiu escapar lindamente. Deixou o cara perdido. Tocou atrás, Musa. Rolou a tabela. Ai, goleiro, deixa entrar. Ia ser um lindo gol, velho. Ia ser um golaço, mano. Jogada linda dos dois ali. Lá vai o Benfica de novo. Ó o Neres. Boa jogada. Faz um golaço. Entrou. Boa, valeu. Gol. Enzo. O argentino marca. E a jogada foi linda, tá. A jogada foi linda, mano. Jogada maravilhosa ali do lateral com o Lucas. Troca de passe. O Neres tocou bem. O lateral ajeitou. A gente cruza de primeira. E o Enzo aparece. O goleiro pegou. Pega nas costas, na trave. Entra. 3 a 0. Lá vem eles com o Jaime. Bateu. Pegou o goleirão. Descantei pra eles. Eles ainda tentam. Quem fecha. Que bolão. Pegou o goleiro. Que defesa. De novo vai chegando o time adversário. Driblou. Bateu aí. Tomamos. Outra mente parece que ele largou de jogar futebol, né? Nesse lance. Tava com uma preguiça gigante. Fá. O Fá Malição faz um golzinho. Bola rolando. Mas tá tudo tranquilo ainda, né? Opa. Opa. Muito ligeiro. Já bota na frente. Vai fazer o dele. Pegou. Defesa. Bora, bora, bora. Agora bateu. Pegou de novo. Inacreditável. Inacreditável, mano. Quem sabe o último ataque. Neres. Neres. Vamos tentar ajeitar pra fazer. Golaço. Toma. Toma. É mais uma assistência do homem. É mais uma assistência pra voltar bem aí depois... ...da passagem pela seleção brasileira. Quem fez foi o Musa. Neres foi muito esperto. Espera a gente passar. A gente dá um toque de cabeça. E o Musa bate de primeira. Não saiu o gol do Lucas. Mas teve duas assistências dele nessa partida. O que é ótimo, né? E uma grande vitória do Benfica. Final de jogo. 4x1. 4x1. E o Musa fez hat-trick, tá? Brabo. Bom, foi um bom retorno da seleção brasileira. Uma boa vitória. E agora é se concentrar. Porque a gente tem jogo pela Champions no próximo episódio. E aí, manos? A gente vai enfrentar quem aqui? Espera aí. A gente vai pegar o Celtic. A gente tem que vencer pra meio que encaminhar a nossa classificação pra próxima fase. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tamo junto. E até mais.